Olá, os pedidos de refúgio aqui no país cresceram cerca de 800% nos últimos quatro anos, saltando de 566 em 2010 para mais de 5 mil no ano passado. O que leva os imigrantes estrangeiros a procurar cada vez mais o Brasil? Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Bom, o que leva então esses refugiados a deixarem seus países? O que os refugiados, na verdade, está envolvido com diversos cenários. Vários são conflitos, vários são guerras civis, vários também estão relacionados à perseguição por outros agentes. Hoje, no Brasil, nós reconhecemos refugiados baseados num critério, que é o fundado temor de perseguição. Essa perseguição pode vir tanto do próprio Estado, o Estado perseguir alguém, é o que acontece em muitos cenários dramáticos, como grupos criminais, máfias, grupos familiares opostos, grupos étnicos inimigos, entre outros. Agora, por que a escolha do Brasil? O Brasil, ele tem uma trajetória de estabilidade institucional. Há muitos anos, o Brasil não apresenta cenários sistemáticos de violações de direitos humanos. Nós já nos afastamos há décadas do nosso período autoritário. Isso, com certeza, repercute como uma boa imagem positiva pelo mundo. E estamos passando, mesmo num cenário global de crise, por uma situação econômica estável, mantendo níveis de crescimento, mantendo níveis de atratividade também econômica, social, cultural. Agora, quem são essas pessoas que buscam o Brasil? Qual é o perfil delas? Essas pessoas, elas têm uma faixa etária muito variada. Nós temos jovens, temos pessoas numa faixa etária mais avançada, homens, mulheres, predominantemente homens, mas também temos o histórico de muitas famílias que deixam seus contextos, seus países de origem e buscam no Brasil um local de abrigo. Bom, falando em país de origem, de qual país vem a maioria dos refugiados? Nós temos alguns países, nos três principais continentes, na própria América, nas Américas, na África e na Ásia, que chamam a atenção pela frequência com que nós temos solicitações. Entre as Américas, há muitos solicitantes e refugiados originados da Colômbia, também explicável pelo contexto de algumas décadas atrás, que agora está se estabilizando, mas ainda de conflitos. No cenário africano, nós também temos a origem de um grupo de solicitantes de refúgio em países como a República Democrática do Congo, como países como o Senegal, também na região do Oriente Médio, agora com a instalação do conflito na região da Síria, e países asiáticos como Bangladesh, o Paquistão e outros países da região. Bom, recentemente vocês divulgaram aí uma pesquisa a respeito dos refugiados, né? O que mais chamou a atenção, além do aumento do número de pedidos de refúgio? Certo, os números, eles dizem muito, mas na verdade os números não são a parte mais importante desse tema. Eles mostram, essas pesquisas mais recentes, mostram a diversificação dos cenários, mostram que, talvez nós já saibamos pelo noticiário internacional, que temos conflitos em absolutamente todos os continentes, temos no próprio continente europeu, temos na África, na Ásia, nas Américas, ou seja, o mundo todo, ele coloca pessoas em situação de deslocamento forçado. E o Brasil também muda de situação, ele era um contexto de destino muito regionalizado, marcado pela proximidade territorial ou pela língua portuguesa. Nós tínhamos, dez anos atrás, inúmeros refugiados de outros países de língua portuguesa como Angola, e hoje nós temos migrantes refugiados, deslocados, forçados de todas as regiões do mundo. Agora o Brasil está preparado para receber tanta gente? Esse é um cenário que, na verdade, nos coloca um desafio de reforçar as estruturas já existentes. Nós temos hoje um Comitê Nacional para os Refugiados, que tem práticas inovadoras, é composto também com a participação da sociedade civil, também utilizando tecnologias de política pública que permitem que rapidamente ofereçamos algum atendimento em todas as regiões do país. E esses fluxos novos, eles nos colocam também na posição de nos preparar para novas barreiras linguísticas, novos desafios culturais. É um cenário de mudanças e é um cenário que, na verdade, de consolidação, não é um influxo pontual. Seguramente, essa maior inserção internacional do país exige, o Estado brasileiro está dando resposta a isso, uma maior estruturação de serviços em todos os níveis. Existe algum risco para a população brasileira de se faltar emprego, escola, enfim, atendimento à saúde, por causa da vinda desses imigrantes? Não, não existe absolutamente nenhum risco, nem risco de atendimento, nem qualquer outro risco que se imagine de segurança ou de saúde. Essas são todas variáveis sobre as quais tem muito controle, tem muito critério. E com relação ao atendimento por serviços públicos, realmente é um grande debate. Nós muitas vezes comparamos com o contexto europeu, com o contexto dos Estados Unidos, Austrália, de vários países em que se usa a retórica da competição por lugares, se usa a disputa entre os nacionais do país e os migrantes, não apenas os refugiados, para criar uma certa polarização e isso não faz parte da nossa trajetória, é algo que está muito mais na retórica, numa espécie de resposta populista, de justificação de crises econômicas, do que propriamente a nossa capacidade de serviços. Nós temos que nos preparar. O Brasil hoje, não apenas em termos de população de refugiados, mas em termos de população migrante em geral, de pessoas que não são brasileiros, têm um percentual muito baixo da sua população, composta por essas pessoas, 0,5%, é um dos mais baixos do mundo. Esses novos fluxos, eles, na verdade, são parte da realidade do Brasil como um país em desenvolvimento, cuja pujança econômica também está ligada às contribuições que esses novos fluxos vão trazer para o país. Então, eles, muito mais do que disputarem uma vaga, isso que não se mostra concretamente, eles são responsáveis por enriquecer economicamente, culturalmente, socialmente, e isso tudo é, hoje em dia, a economia mostra o fator de desenvolvimento do país. Quando o refugiado chega aqui, que tipo de apoio ele recebe, enfim, do governo? Como é que isso é organizado, isso é planejado? Tão logo a pessoa se identifica como solicitante de refúgio, ela tem o direito de receber um protocolo inicial, que permite, com isso, que ela tira toda a documentação necessária para desenvolver sua vida social autonomamente. O que quer dizer isso? CPF, carteira de trabalho e também tirar sua identificação civil, a carteira respectiva que a pessoa, que o estrangeiro tem no território nacional. A partir daí, através de uma rede, é composta tanto com apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, com participação da sociedade civil, nós temos uma rede de entidades especializadas no tema do refúgio, que prestam, desde o abrigamento, apoio inicial, por exemplo, que pode servir para um primeiro aluguel, pode servir para despesas de rotina, pode servir para os passos iniciais da inserção social, passando por atendimento psicossocial, passando por atendimento jurídico, por aconselhamento jurídico, e que se presta também a facilitar a adequação a toda a vida social e burocrática brasileira. Então, depois de algum tempo, após a decisão de fixação no território, muitas vezes as pessoas podem optar por não se fixar no território, entre outros fatores, mas uma vez fixado no território, também acessam com igualdade de condições toda a rede de serviços públicos do país. E pela experiência que vocês têm, quais as principais dificuldades que esses imigrantes encontram? A questão da língua é uma barreira? A questão da língua é uma barreira, com esse cenário mais diversificado, com essa origem de imigrantes de todas as regiões do mundo. Nós saímos daquele contexto em que os países vizinhos são todos países de língua espanhola, tem uma facilidade maior para se adequar, passamos a conviver com populações que muitas vezes falam línguas mais distantes, cuja adequação demanda um pouco mais de tempo, cujos modelos culturais também exigem uma certa adaptação, colocam para a pessoa o desafio da diferença, de entrar em contato com um país totalmente diferente daquele seu, e tudo isso também demanda um apoio público. No final tudo dá certo, né? Sim, no final as pessoas se adaptam e o que nós queremos é que elas se adaptem mais rápido, com aproveitamento das suas competências, com aproveitamento das suas capacidades, da sua formação, da sua experiência de vida. É muito bom lembrar que no século XX, pessoas célebres como Paulo Picasso, como Albert Einstein, foram refugiados durante parte de sua vida e é um momento que tiveram também que, por exemplo, encontrar, se defrontar com a decisão de reconstruir suas vidas. Então a gente quer aproveitar o potencial dessas pessoas. Bom, na prática, como é que é o procedimento? Como é que é para pedir refúgio aqui no Brasil? O que a pessoa tem que fazer? Hoje, o pedido de refúgio pode ser apresentado em qualquer posto da Polícia Federal, inclusive naqueles pontos de fronteira, tão logo a pessoa entre no território nacional. Esse pedido vai ser preparado, é feita uma coleta inicial de dados, uma identificação das pessoas que pedem refúgio, automaticamente é passado para o Comitê Nacional para os Refugiados, que é um órgão da estrutura do Ministério da Justiça, que aí vai ser responsável por agendar entrevistas. Essas entrevistas são fundamentais para que o Estado brasileiro e para que a sociedade civil que participa do Conari também avaliem não só a narrativa, não só a comprovação desse fundado temor de perseguição, que é o critério, o elemento de identificação que permite reconhecer uma pessoa como refugiada, como também permite identificar, dimensionar quais são os serviços mais adequados para atender aquela pessoa. E demora mais ou menos quanto tempo? Hoje nós temos procedimentos que estão variando, entre seis meses a mais de um ano. Durante esse período, é importante frisar, a instituição de refúgio está guarnecida, está protegida pela jurisdição, pela legislação brasileira. Nós temos uma Convenção Internacional dos Refugiados, temos uma lei federal, uma lei nacional no Brasil, que reforça essa convenção e essas pessoas não têm absolutamente o que temer durante esse período. Esse prazo também se explica porque nós levamos em consideração características pessoais, características subjetivas do solicitante, da sua família, a narrativa do seu contexto de origem e muitas vezes cruzamos informações que recebemos através de organismos internacionais, como o Acnur, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, que também tem assento no Conari, no comitê que é responsável pela tomada de decisão, e a decisão tem que ser criteriosa, tem que vir acompanhada de uma fundamentação, especialmente nos casos em que há dúvidas, em que é preciso realmente entender a complexidade de muitas narrativas, o que não é fácil. As pessoas muitas vezes chegam ainda traumatizadas, ainda muito fragilizadas, e é preciso dar tempo evitando que elas se revitimizem, vivenciem novamente as agressões, as violações de direitos que sofreram no passado. Então o tempo também sempre joga a favor da proteção do refugiado. Como é que fica o caso dos haitianos? Eles são considerados refugiados? Ou é um caso especial? O fluxo de migração haitiana para o Brasil, ele tem características muito especiais. Como eu falava antes, o refúgio, ele é uma característica de proteção, que está realmente vinculado a um elemento, a perseguição. A pessoa demonstrar que está aqui, foi deslocada por conta de um medo de que sua vida estivesse colocada em risco. Boa parte da migração haitiana, o Estado brasileiro se permitiu tomar um outro encaminhamento, reconhecer que a característica desse fluxo estava vinculada a outros tipos de perfis, a outros tipos de ocorrências que demandam do Estado brasileiro uma resposta humanitária. É bom lembrar, o refúgio também é um mecanismo humanitário, mas existem outras ferramentas. E no caso da população haitiana no Brasil, ela está protegida por um mecanismo humanitário que garante a sua permanência no país. Nós não decidimos se eles são refugiados ou não, várias dessas pessoas pediram refúgio, e decidimos optar por um fluxo, que é um fluxo em que abrimos mão, por exemplo, dessas entrevistas, abrimos mão dessas avaliações sucessivas e desse acompanhamento que muitas vezes envolve um assistente social, um psicólogo, outras figuras mais especializadas no tema do refúgio, para oferecer a proteção humanitária de forma direta. O Brasil vai continuar de portas abertas para os migrantes e para os refugiados? Essa é uma tradição histórica brasileira, nós só quebramos essa tradição durante os regimes autoritários. A expectativa brasileira é que consigamos mostrar ao mundo que a inclusão do migrante não se faz de outro jeito. Nós precisamos tê-lo no território de forma formalizada, documentada, inserida socialmente. E até para evitarmos esses debates sobre o migrante, o estrangeiro roubando o lugar de trabalho, nós sabemos hoje que o que faz o trabalho do brasileiro ou de qualquer nacional em qualquer país ser precarizado é a existência de pessoas e de trabalho informal, de trabalho, de exploração do trabalho, de trabalho análogo à escravidão, entre outras figuras que são aí tratadas também com o apoio da legislação penal brasileira. E tudo isso vai estar em debate na primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio. Sim, esse é um contexto novo, o Brasil está sendo visitado por fluxos diferentes, novos, em um nível mais profundo do que antes na sua história recente, e esse é o momento de que nós, para nós, discutirmos isso com a sociedade. A primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio acontecerá em São Paulo, capital econômica, sede de boa parte dos movimentos migratórios brasileiros, também local de discussão sobre a proteção do refúgio, sobre a proteção dos direitos dos migrantes no país. Nós queremos aproveitar esse momento para ampliar as conversações, para ampliar o diagnóstico e pela primeira vez escutar as próprias populações compostas por imigrantes internacionais, por refugiados, sobre como eles sentem que estão sendo tratados pelos serviços públicos e como o Estado poderá atendê-los melhor. E também a sociedade civil brasileira e os brasileiros, por exemplo, que vivem no exterior, nossos migrantes fora das fronteiras brasileiras, as famílias de brasileiros que também retornaram depois de muitos anos ou de qualquer vivência em outros países, trazendo também o acúmulo que tem ao serem tratados por outros estados, ao viverem a situação de deslocamento, que é muito próprio, ainda não é a grande parte da população brasileira que vivenciou, muitas pessoas talvez nem tenham até hoje sacado seu passaporte, mas é algo que pode nos chamar a todos algum dia e que é importante ser discutido. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações no site www.migrantes.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.